Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família, cá estamos aqui mais uma vez com aquela série da família, aquela série do coração, Malepoque pra vocês, junto com Marilene Olá meninos e meninas, bem blogueirinha, bem blogueirinha Ah moleque, e família, pro vídeo começar daquele jeito bonito, beleza, bacana, legal, se você gosta tanto dessa série, bora 15 mil likes aqui nesse vídeo E também não se esqueça que saiu hoje um vídeo pela manhã, lá no canal da Malena, exatamente que horas, Mar? É o meio dia, senhores, meio dia Meio dia saiu o vídeo lá, esse daqui é o segundo vídeo, então a série funciona da seguinte forma, é um vídeo aqui, um vídeo lá, um vídeo lá, um vídeo aqui Demorou? E ó galera, não vou falar nada, mas aquilo ali ó, 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 foi o vídeo de Marilene, teve uma aventura aí, hein? Super, super, ai quase caí, tá com isso aqui É, a gente tem essa madeira dessa cor? Hum, eu acho que a gente tem lá fora, calma aí, caceta, quase caí ali, pô É Meu Deus Quase causou um acidente, viu? Nossa, quase total, um acidente assim, de quebrar a perninha É, não temos Tem, sim? Peraí Aqui ó Tem? Tem um half slab, a gente põe duas Isso, boa É, dois vira um A gente tem, não tem lã, né? Foi Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho Tem lá que cor? Eu tenho uma lã cinza e quatro brancas É, eu vou precisar de uma branca Ó, tá na mão, tá na mão, pega tudo ali ó Joguei ali, joguei pra tu Isso, Marilene Joguei pra tu Aqui É, família, hoje o que que nós vamos fazer aqui? A nossa casa, vocês estão reclamando que ela tá vazia Então Vamos catar e colocar um pouco, né, de vida aqui dentro dessa casa Vamos começar a fazer uma sala bem bonita aqui E, Marilene Oh, louco Você vai ficar responsável por duas coisas O que? A televisão Uhum, entendo, entendo E eu vou precisar de, sabe esse meio vidro aqui? Ah De alguma cor legal pra ser o abajur Tá, tá Me diz a cor que você quer, pô Não, você, você vai escolher a cor Hum Me surpreenda Tá, tá, já sei, já sei, já sei Deixa eu dar uma olhada aqui na sala É pra ser um abajur, né? É, um abajur, Marilene Não, vai dar bom Família, tô fazendo tesoura, por quê? Porque nós precisamos fazer o nosso, né, nosso sofazinho Só que eu preciso de ovelha Já que nós temos poucas ovelhas aqui na região O que que eu vou fazer? Eu vou só parar a lãzinha assim, né? É, vamos tratá-las com carinho, né, popó? Porque ela, né, ela dá tanto amor e carinho pra nós E ela vai render mais também se estiver viva, né? É, verdade Que eu me erra, moça Aqui, cadê? Ali! Pertinho, pertinho Não, aqui tem fartura de lula, né? Mano, muita... É lula aqui, é lula lá, lula de casa Vem, ó, tem outra ali, pô Aí Berreto de duas Opa! Rendeu, rendeu Rendeu? Caramba Rendeu, mas rendeu Aí sim Entendeu? E agora nós vamos começar a fazer nosso sofazinho, família Sofazinho bonitinho Hum... Me gusta, me gusta Aqui, Malena Ai, você sempre faz essa porta na minha cara, amor do carro Ai, sorry Sorry Pera, é... Deixa eu dar aqui... Acho que aqui É um bom espaço Vai, pô, eu não mando te construir não, mano Só vou falar se o final ficou bonito ou não É... Peraí, tô olhando aqui, tô olhando aqui Quero ver, hein? Calma, não me apresse Hum... Não me apresse Já começou Já começou o quê? É difícil? Momento de criação é difícil? A disculpa A disculpa Já começou Qualquer negócio de lula Aqui do lado de casa, ué Não, eu... Pra pintar as coisas A gente não tinha? Não, a gente usou quase tudo nos vidros, pô Tem que matar as lulas aqui, ó Aqui, Lulinha Perdoa Olha, a... A ovelhinha já voltou com a... Não vai render É, já tem um aqui, já tem também Peguei Olha, agora nasce grama debaixo da água Aonde? Nossa Aonde você tá? Quero ver Eu tô do lado de casa, ó Eu quero ver Olha só Vou ver Eita Grama debaixo da água Cadê? Grama aquática É Pega mais aqui, pô Não desperdiça, não Isso Aí, ovelhinha Vem cá, vem cá, vem cá Peguei pra você Olha essa malena Você pediu, né? E pegou de volta Peguei? Opa, foi mal, mano Aí você dá o presente e depois pega de volta Ah, coé Tá reclamando Ó, vou te dar outra coisa aqui agora também Não quero você reclamar, não O quê? Me deu uma, eu te dei outra Agora tá aqui, vai ficar aqui guardadinho Trocamos rosas Trocamos rosas, né? Na verdade, isso não é rosa Não sei nem que flor é essa Ah, aqui não dá pra fazer, meninas O quê? O que foi? Mas relaxa que vai dar certo Meio bloco, malena Meio bloco, malena Meio bloco de lã É, malena Pô, aqui não tem carpenters, não Não, pô, é vanilão, pô Malena, eu esqueci disso E aí? Calma, calma que nós vamos pensar Calma que nós vamos pensar Se quiser a gente vai pro Nether pegar quartzo, hein? Não, não, não Ainda não Ainda não é o momento Estou fraco Família, tá começando a ficar bonito Já entregaram aqui o nosso sofá Devorou Tá linda Mas a entrega chegou Olha só, no nosso sofazinho Dá pra bundar assim, ó Fica Olha essa casa Olha essa vista Assistindo televisão Olhando as montanhas E eu tenho certeza Que nossas lhamas Estão lá em cima A gente tem que ir lá Buscar elas depois, Pocão A gente precisa achar uma guia Pra trazer essas lhamas Pra cá, mano E olha que a gente achou Um monte de De Mina E não Não chegou É verdade, né? Não tinha uma guiazinha Uma cordinha Pô E galera, eu tô Tô um pouco sumida aqui Porque eu tô na missão De encontrar argila O Pó disse que precisava de argila Então tô tentando achar argila Malena precisa achar argila pra nós É, eu achei umas vaquinhas já Aqui eu já tenho cinco corinhos É bom porque a gente faz uns livros, né? Pra deixar os encantamentos Zica no baile Ler sempre é bom Olha que isso Oi? Ler sempre é bom Ler sempre é bom, exatamente Oi, a gente fez toda a saga do Obsidian Encontrei aqui uma piscina de lava Nesse deserto Se bem, eu acho que não ficou bom Dessa cor Vixe, lá vai o Spock estilizar Vai estilizar É porque O nosso chão já é claro Eu vou fazer todos os móveis da mesma cor? Ah, a gente tá trabalhando com uma certa limitação, né? Uma certa dificuldade, né? Uma certa limitação Toda limitação do mundo Tô tendo aqui Pó, é, Pó Eu acredito no seu potencial Aqui É... Pera aí Ah, nós temos aqui as tábuas mais escuras Aqui E Malena, cadê você com essa argila? Eu acho que eu achei Pera aí Eu encontrei aqui um lago grandinho no deserto Achei, achei, achei Pera aí Boa, Malena Encontrei Calma aí que ela tá bem no fundo aqui, meu querido Não vai se afogar, viu? Não vou me afogar, não Eu espero, na verdade, né? Quanta argila você quer? Muito ou pouca? Ah, pouquinha Meu Deus, vou me afogar Ai, meu Deus Tomei dano Ai, meu Deus Eita, os itens agora boia Eles não caem mais Eles sobem É? É? Ah, é? Ai, meu Deus 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 Pô, aqui tem um salmão aqui Ó, ó É bom, hein? Sushizinho Rapaz, olha só Essas variedades de peixe Aqui Ó Eu já tô fazendo Você já tá com a televisão pronta? Não, ainda não Ainda não Eu tô aqui na função, na verdade Da argila, primeiramente Peguei bastante Eu quero pegar o Eu quero pegar esse salmão aqui, pô Aqui Será que tá pra comer salmão? Tá, calma aí Eu vou Que difícil A gente tá batendo ele na mão Família, agora Precisa pôr a televisão aqui Batei Pra ficar bem avontes Tem o salmão, popô Olha, eu tô tão feliz Que ela tem salmão A gente vai comer um japinha Ah, é bom, hein Hum, moleque Aí sim Delicinha Peraí Calma aí Calma aí, tem outro aqui Tem outro aqui Eu quero dois Quero dois, né Pra gente não ter que dividir Aê Mano, um tapinha Quem precisa pescar agora? Não precisa de mais varinha de pesca, não, pô É só entrar dentro do mar e bater no salmão E dar um tabefinho, né? Mano, muito zica Eu queria achar golfinho Não achei golfinho Golfinho vai ser top A gente já viu tartaruga Salmão Ó, achei mais salmão Eles pulam Eles pulam assim, tipo, fora d'água, véi Que bonitinho Aqui o nosso rackzinho ali Tá ficando bonito Eu tenho quatro salmão Deixa eu pegar meu tapete aqui, né Porque eu tenho que pegar meu tapete Aqui Um, seis Aqui Boa Tapetinho pronto Mariana, só falta você Tô chegando, tô chegando Peraí, peraí, peraí Vou dar tepeca mais fácil Calma aí, vai Vem no tipi TP Malena Para Spock Como é que é o teu nome? Drei Spock Ah, é verdade Drei Spock É verdade Aê, oi, pô Ó, argila Salmão Agora, malena Olha, salmão Põe na geladeira Põe na geladeira Que hoje tem japinha Hoje tem japinha Calma aí que eu vou fazer aqui então O negócio que você me pediu Que é O quadro, né? O quadro, quadro, quadro O quadro a gente faz aqui rapidinho É com lã Você me dá uma lã? Tô aqui, ó Dropa aqui pra mim, por favor Pera Ela quer que dropa bem em cima dela É claro, já tô aqui dentro da crafting table Não pode atrapalhar aqui, entendeu? Aê Tcharam Vaso É com... Você tem que... Tem que fazer o tijolinho, né? Tem que fazer o tijolinho, é Qual é? Pô, tá esquecendo? Esqueço, família O Minecraft, raizão É porque a gente só joga com mod Dá nisso, né? Mas, ó Consegui aqui Vamos ver Instala a televisão aí Tem que ser um quadro desse tamanho, né? Dá, dá Tem um quadro Tem um quadro que é desse tamanho? Tem Você tem certeza? Absoluta Memo? Memo Mas? É o do Street Fighter Tá, vamos ver Ele não é maior, não? Acho que ele é maior Não É desse tamanho Eita, tô achando que não Tenta pôr no meio Ih, não vai não Eu já tava no meio Por isso que eu fui pro cantinho Então a gente faz uma gambiarra aqui, ó Vai passar duas coisas? É, é TV do futuro TV do futuro Eu não quero, eu não quero esse Ai, deixa a TV Calma, não, não Calma Eu não quero aquela caveira lá, não, mano Puta caveira feia Ai, melhorou Melhorou, melhorou Gostei Isso aqui do negócio do abajur, né, pô Eu fiz aqui também, ó Isso, põe o abajur em cima do braço da poltroninha Atrás, aí Mas como é que você vai fazer o abajur? É só enfeite Não vai acender nada A gente não foi pro Nether Sim Cadê? Não ficou Então, pô, o Minecraft atualizou e agora fica assim Ai, que tristeza, né? Você viu que bonitinho? Não vai ter abajur, não Ai, Minecraft não faz isso com nós Ai, gente, pô Ai, Malena, a poltroninha que você me deu, ó Ai, que bonitinho Ah, moleque Olha, tá vendo, ó, pô, não fica Ó Não fica, pô Vamos deixar só aqui atrás, assim? Como se fosse uma lampadazinha, né? Aquelas lâmpadas... É, é, high-tech É, a sala tá ficando high-tech, família Exatamente A gente só precisa depois ir pro Nether pegar realmente glowstone Porque aí eu coloco glowstone no chão e o tapete por cima Aí dá aquela clareada a mais E daí depois a gente também consegue melhorar o sofá com quartzo Né, família? Nossa, mas ficou bem mesmo Ficou... Mano, já tá enchendo já A casa já tá enchendo Ó, temos a cozinha que funciona, né? Olha só Exatamente, exatamente Calma aí, salmão cru, né, pô? Tem que ser um salmão cru, né? Tem que ser um salmãozinho cru É, mas pra fazer valer no Minecraft o negócio tem que ser cozido Então eu vou cozinhar esse salmão É pra fazer valer, né? Porque senão é triste, pô Que eu vou por aqui, aí, olha Ai, vamos ver como é que sai o salmãozinho Acho que vai sair bonitinho Ai, que bonitinho Eu queria cru Ah, mas cru não enche nada Sabia que eu como um japinha e depois eu sinto fome rapidinho? Ah, porque a comida é leve, né? Peguei Tô louco Tô com fome Não pode comer, tem problema não A gente precisa pensar aqui numa maneira de ter sempre comida, né? Nossa hortinha tá meio pobre, tadinha Nossa, que... Tá muito triste Mas, amigo Eu vou fazer o seguinte Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui O próximo a gente vai lá, ó Porque falta coisa aqui pra casa Falta muita coisa pra nossa vida, né, Má? Exatamente, cara Pra gente conseguir começar a fazer as aventuras mais hardcore aqui do rolê A gente precisa... Ai, ir pro Nether Vamos para o Nether Mas, família Fiquem com Deus Um forte abraço do Marupó Não se esqueça que sempre sai um vídeo no canal da Má e outro aqui Então corre pra lá Beijo, beijo Vai, Má Tchau 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 Tchau